Olá meus amigos, um dos vídeos mais comentados e visualizados aqui no canal até hoje é um vídeo de que eu falo sobre Barril de Heineck, mostrando curiosidades sobre ele, o que tem dentro, como reutilizá-lo Vou deixar o card aqui para que você assista E hoje eu estou com um novo barril e uma utilidade que eu acredito que nunca ninguém fez Eu já vi pessoas fazendo cofrinho de moeda, eu mesmo fiz, vaso de flor, reutilizar para envasar novamente chope aqui dentro Mas o que eu vou fazer, eu acho que você é a primeira pessoa a fazer isso Esse vídeo eu vou levar algumas semanas para produzi-lo, mas se você está vendo, pode ficar tranquilo que essas semanas já passaram e você não precisa esperar Por que eu vou levar algumas semanas para fazer? Bom, porque eu pretendo fazer uma caixinha para abelhas sem ferrão, jatai ou mirindroriana Se você não entende nada de abelhas sem ferrão, de melipunicultura, a área que é chamada, os criadores de abelhas sem ferrão Vou deixar mais um card aqui, também tem vídeos no canal falando sobre isso E por que eu vou levar algumas semanas? Porque eu preciso abrir e eu preciso aplicar Como ele é de metal, ele tem uma parede bem fina Se eu colocar simplesmente as abelhas aqui dentro, as pobrezinhas vão morrer de calor ou de frio, né? Por ele ser fino e de metal Então isso não pode O que eu vou fazer? A minha ideia, eu espero que dê certo, porque é uma experiência, né? Depois isso pode virar, inclusive, quem sabe eu posso patentear e vender Mas a minha ideia é fazer a aplicação de várias camadas de maravalha colada por dentro Até dar 2 ou 3 centímetros de espessura, né? Para que isso fique pelo menos térmico, né? E para elas não terem o contato direto com o metal Eu vou estar usando como cola farinha de trigo, ou seja, vai ser uma cola 100% ecológica, orgânica E não vai ser tóxica, né? Então eu estarei aplicando uma camada de cola, uma de maravalha Uma de cola, uma de maravalha Até atingir a espessura ideal Mas enfim, chega de pá, vamos para o vídeo E agora eu vou fazer o vídeo Bom gente, antes que você brigue comigo, eu quero falar uma coisa Isso eu estou falando agora na edição desse vídeo O meu primeiro plano não deu certo Se você quer entender por que não deu certo, continue assistindo Caso você queira pular pra frente e só ver o resultado final Pule pro minuto 5 e 22, ok? Aí sim eu fiz uma técnica que funcionou Mas caso você queira continuar assistindo Quem sabe você melhore essa ideia e a sua técnica dê certo Aí eu quero os seus comentários aqui no vídeo, beleza? Seguindo o dia E hoje a gente vai mudar os planos Vamos ver se vai dar certo A ideia É misturar já A cola Deixa eu primeiro alargar um pouquinho aqui A minha ideia é a seguinte Vou pegar um punhado de cola assim Vou tirar isso aqui pra cá E vou pegar já a maravalha aqui E agora a gente vai mudar os planos 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 E olha que coisa interessante Enquanto eu estava preparando aqui Essa cola com maravalha Uma abelha europa, uma apis melífera Gostou da ideia, olha Ela está aqui coletando algum produto O que ela vai fazer com isso, não sei Talvez própolis E foi assim que eu fiz Colocava uma camada, esperava secar No outro dia colocava nova camada Assim foi por uns 4 ou 5 dias Não deu certo, sabe por que? Mofou o trem, mofou tudo Eu vi alguns tutoriais ensinando Fazer essa cola com farinha Dizia que deveria misturar Vinagre, porém eu não achei Nada certo misturar vinagre Já que vinagre é azedo e poderia atrair Furídeos, então eu não Coloquei vinagre na cola, talvez tenha sido Esse o motivo de ter mofado tudo Mas você pode estar aperfeiçoando E quem sabe dar certo A ideia seria fantástica Mas agora vamos a uma nova ideia Não aquela que eu gostaria Mas acabou dando certo Então eu estarei furando agora Baseado nessa espécie de abelha Com uma broca 5mm 6mm no máximo Ok? Esse primeiro fio Se você não entende nada de abelha Mas gostaria de ingressar na área Da melipinicultura Criar abelhas sem ferrão Te aconselho a fazer cursos Existem vários gratuitos Inclusive da Embrapa Aqui no Youtube Cursos bons, tá bom? Bom, a merindroriana É uma abelha que não precisa De um espaço muito grande Pra uma jatai, por exemplo Já ficaria pequena esse espaço Pra outras espécies como Mandacaya, tubuna, mandaguari Então nem pensar Mas pra mirim Droriana acho que vai ficar um tamanho Bom, razoável Agora esse furo Eu tenho que ser com uma broca Um pouquinho maior Pra que consiga passar o caminho Pode ser folgado Uma broca 7mm, 8mm Mais ou menos nesse tamanho Já vai dar certo É importante, gente Fazer um corte na diagonal No canudo Por quê? Pra que as abelhas Consigam passar Se a gente não fizer Esse corte na diagonal A gente corre o risco De empurrar demais O canudo E acabar Trancando a passagem Das abelhas E como eu sei Que vocês estão louquinhos Pra ver eu colocar As abelhas Literalmente na caixa Bora fazer a transferência Então Como eu já mencionei Da abelha Mirindroriana Bom, gente O objetivo desse vídeo Não é ensinar A fazer transferência Até porque eu não seria A pessoa indicada Estou ingressando Na meliponicultura Há pouco tempo Então eu não tenho Tanta experiência Mas Baseado Em muita teoria E um pouco de prática Com alguns colegas Vale ressaltar Que a gente tem Que manusear Com o máximo De cuidado possível A isca Mantendo ela Sempre na posição Vertical Quando você Abrir uma caixa Ou uma isca De abelha Que encontrar A cera seca Isso não é Nada bom É um péssimo sinal Significa que A pessoa começa Doente Está com algum problema Essa cera seca Que não me preocupa Porque é de um enxame De abelha jatai Que estava aqui dentro E por alguma razão Definhou até morrer As drorianas Agora estão aqui dentro Então é por isso Que a gente encontra Essa cera seca Aqui dentro Agora explicando um pouquinho Então de como Que eu pretendo fazer A ideia É colocar Essa patch Esse litro De refrigerante Dentro Do barril Da Heineken E envolvê-lo Com serragem Para que fique Termicamente Isolado Ok Então essa é a ideia Eu vou fazer alguns cortes Aqui até ajustar No tamanho certo Para que eu consiga Depois colocar A tampa E finalizar Então é isso Gente Eu acabei esquecendo De mostrar antes Mas tinha uma bolinha De mel Eu coloquei esse mel Deixei para elas Para elas se alimentarem O enxame Estava fraco sim Mas acredito Que vai se recuperar O canudo Eu fui cortando ele Até o momento Que deu mais ou menos A medida Porque ele vai ficar Na parte de cima Ele não pode De jeito nenhum Ficar um canudo longo Que no momento Que a gente fecha a tampa Venha machucar Os discos de cria E agora 11 dias depois Dá uma olhadinha Que coisa mais linda As drorianas Já estão trabalhando Já se acostumaram Já estão adaptadas No seu mais novo lar Com essas imagens Eu encerro mais um vídeo Espero que você tenha gostado A gente atingiu Vários assuntos Abordou vários temas Melipunicultura Reutilização De um baril Heine Tem outros vídeos Aqui no canal Mostrando outras utilidades Curiosidades Enfim né Já convido Para que você Se inscreva no canal E se você quiser Mais vídeos Sobre melipunicultura Aliás Eu tenho uma notícia Eu já estou fazendo um vídeo E para você Que a melipunicultura Vai te interessar É um sistema Anti abelha limão Tá bom Então aguarde Víde em qualquer momento Aqui no canal Música 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 Música